www.fonte do funk Que deixaste eu Sou teu fan E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Mas você sabe que eu sou foda na cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Mil 1 a tomorrow